Agora a gente vai desenhar o nosso piso. A gente estava aqui nos níveis, a gente tinha escolhido o nível 10 cm acima do terreno, voltamos lá para o nível 1, selecionamos aqui piso, escolhemos um piso das opções de piso, vamos escolher aqui, por exemplo, piso genérico, o modo de desenhar, vamos escolher, pode ser aqui linha, temos uma forma aqui variada, então vamos desenhando aqui o contorno, aproveito aqui, eu não vou desenhar os pórticos, porque os pórticos são 5 cm abaixo, né? Então eu vou desenhar só a casa. Se eu desenhar os pórticos na mesma altura da casa, vai entrar água quando chover lá dentro, 5 não, mas pelo menos uns 3 cm abaixo, ele tem que ser. Então tá aqui o nosso piso desenhado, tá? Se eu for lá na elevação, eu vou ter aqui o piso, ah, eu tenho que dar ok, perdão. Volto aqui no nível, dou um ok, e aí eu tenho meu piso elevado já estabelecido. Se eu for aqui na minha elevação, ele está desenhado sempre abaixo do nível em que eu fui. Por isso que a gente já colocou aqui o nível 1 em mais 10, porque quando a gente desenha o piso, ele desenha abaixo. Quando eu colocar minhas paredes, eu vou colocar sobre a laje, ok? Então é isso pro vídeo do piso. E aí A CIDADE NO BRASIL